Aliás, um golpe. O golpe do turismo. Inventam um golpe de todo jeito. Que golpe é esse, hein? Bota no ar agora. Olha que vai um alerta pra você que gosta de passear, principalmente quando a estação está assim, né? Bem propícia pra fazer um passeio para outros estados. Cuidado com o golpe do turismo. Tô aqui com esse jovem Silvio Sotero. Ele foi uma das vítimas de um grupo. Conta pra gente como isso aconteceu, que veio parar todo mundo aqui na delegacia. Na verdade, Douglas, nós recebemos um convite desse forjado esquema, né? E ao chegarmos no hotel, nos deparamos e se tratava de uma fraude. Quer dizer, então você adquiriu esse pacote aqui em Aracaju por uma agência, uma pseudo-agência. E qual foi a origem dessa agência? Como você localizou essa agência? Nós localizamos através do PayPal. Do PayPal. E o nome está, inclusive aqui embaixo, que é Imperatriz. Lili Imperatriz é... que se declara como dona da agência. Sim, Arthur. Tá? Essa agência é localizada aqui em Aracaju. Em Aracaju. Mas só que escritórios delas são escritórios virtuais. E nós localizamos a residência dela. Entramos em contato com elas. Temos vários e-mails e conversas pelo WhatsApp. Elas se compram para ressarcir o nosso dinheiro. E a gente não teve outra alternativa a não ser... Vim para a delegação. Vira falar com o doutor Everton e tentar ver. Porque não somos só nós. Eu acho que tem mais, muito mais pessoas. O seu grupo foi de quantas pessoas? De... foram oito casais. Oito casais. E três crianças. Vocês foram para onde? Qual o destino? Grã-Paládio. Grã-Paládio. Grã-Paládio aqui na... Embaçaí. Embaçaí. Mas só que ela deu um papel. Veja só. Tá aqui o Paládio Hotel Group. Aqui diz de uma a três noites de hospedagem. O hóspede tem direito a uma reserva em um dos restaurantes de especialidades. Resultados. Isso aqui é falso. Isso aqui é montado dentro do escritório desta agência. Chegou lá. O que foi que disseram para vocês? Que ela tem o costume de fazer esse tipo de atitude, né? Desse tipo de fraude. E que a gente tinha sido caído no golpe dela. E estamos com tudo aqui para tentar ver se a polícia prende e faça com que ela devolva a nossa grã. Que ela não pratique mais isso com ninguém. Até porque ela está protegida pelo advogado, nós não vamos poder participar da audiência. Mas o Silvio, ele vai ficar encarregado de nos passar todas as informações sobre o que ocorreu aqui hoje. na primeira delegacia metropolitana sobre esta fraude que tem deixado muita gente na saudade. E saudade e prejuízo, né? Prejuízo. Prejuízo. E se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, Cidade Alerta, Sergipe.